No vídeo de hoje, quem fizer o melhor cabelo maluco vence. Ganhou. Vai ganhar. Ganhou. Ganhou, mano. Não sei o que eu tinha visto. Mano, perfeito. Esse é o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Gente, é o seguinte. Tá estourando muito cabelo maluco nas escolas das crianças. Aí as mães têm a criatividade, né? Coisa que a gente não tem. Mas a gente vai tentar fazer esse desafio. O que vai ganhar, avói de quem ganhar? Quem ganhar vai ganhar um corte de cabelo. Nossa, velho. Eu tenho que ganhar isso. Não, dá o close. Dá o close. Dá um close aqui no cabelo do lozinho. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Que isso, velho. Dá pra fazer. Você pega e fica. Se você cortar o cabelo, você faz uma peruca. Ninguém vai querer comprar a peruca. Então, gente, bora lá. Vai ter que fazer o cabelo maluco. E o que vai ganhar vai ser segredo. Só vai revelar no final. Mas é algo muito, muito da hora. Então eu vou ganhar. Vamos lá, gente. Esse desafio eu tenho que ganhar. Porque assim, a pessoa mais estilosa da casa sou eu. Então eu tenho que ter estilo até quando for fazer cabelo maluco, tá ligado? E é isso, tio. Eu tô pensando entre duas coisas, gente. Um campo de futebol e um tomate. Campo de futebol menos humilhante, né? Cheguei aqui na loja, gente, pra comprar algumas coisas. Pra fazer o melhor cabelo maluco de todos. O que eu vou fazer, não sei. Eu acho que é melhor só soltar o meu cabelo, fazer assim, ó. Ganhei o desafio. Gente, eu não tenho ideia nenhuma de fazer com o meu cabelo. Porque eu não tinha nem noção que a gente ia fazer esse vídeo. Mas se já a gente já vai fazer, vamos usar a nossa inteligência burral aqui pra fazer esse vídeo. Então, gente, vamos lá que eu vou sair pra comprar as coisas agora. Tô aqui no meu carro, no carro da Cat. E a gente vai lá pra comprar as coisinhas pra fazer esse cabelo maravilhoso. Que a gente vai fazer na nossa cabeça aqui, ó. Que também é maravilhosa. Fica até estranho falar que minha cabeça é maravilhosa. Mas vambora. Minha mãe veio aqui me ajudar. Mãe, o que que eu pego? Ai, peraí. A câmera tá suja. Mãe, o que que eu pego? Ai, continua suja. Gente, andando aleatoriamente aqui. Eu pensei numa coisa. Eu acho que eu vou fazer... Eu vou transformar minha cabeça numa pista de pouso de avião. E é isso. Eu vou pintar ela de preto aqui no meio, de verde nas laterais. Vou comprar um avião, vou pôr um avião pousado aqui. Mano, vai ficar muito doido. Dessa vez eu vou ganhar. E aí, mãe, o que que você acha? Olha, eu amei esses pompous. Aqui nós temos que ganhar. Nós temos que ganhar. Então você vai fazer pra mim? Não. Eu só quero ganhar o que você vai ganhar. E o que que eu vou ganhar? Fala aí, voz. Vou não, quero não, posso não. A minha ideia, gente, vai ser fazer um cabelo espetado. Um cabelo de espinho. Tipo assim, pra aparecer vários pregos na minha cabeça. Então uma coisa que eu tô precisando é da pastinha que eu tinha. Mas eu não tô achando. Aqui, gente, a pastinha que eu tô falando é essa daqui que fica muito dura no cabelo. Eu abri aqui, gente, o Google. E olha, mãe, os cabelos malucos. Meu Deus, olha isso. Olha isso daqui. Gente, muito criativo. Muito doido, né? Muito criativo. A gente não tem essa criatividade. Eu acho que eu tive uma... Eu acho que eu tive uma ideia. Ah, não. Não falei de ninguém. Aham, sei. Vamos lá, gente. Já vim aqui no banheiro, né? Porque ninguém vai poder ver minha estratégia aqui. Vou me trancar no banheiro aqui. Ô, gente, eu achei esse cabelo aqui muito engraçado. Meu Deus, é uma boneca. Eu achei macabro. Vou fazer. Tá, gente, vamos lá. O meu cabelo, ele já tá maluco. Mas vocês vêm aqui, olha isso. Ele tá muito maluco. A minha ideia vai ser fazer o seguinte. Eu vou amarrar várias presinhas, né? No cabelo que eu roubei da minha namorada. E vou pegar as presinhas e passar a pasta endurecedora. Que ela vai ficar muito dura. E vai ficar, tipo, vários espinhos na minha cabeça. Na verdade, gente, eu tô muito em dúvida no que eu vou fazer. Mas, gente, bora ir pra casa já pra começar. Até as ideias malucas. O cabelo maluco, as ideias malucas, tudo maluco. Pra onde eu tô indo, que eu nem sei. Eu tô ficando maluca. Vamos lá, gente. Primeiro passo, procurar um avião. Acabei de chegar em casa, gente. E eu tô aqui no quarto do Davi. E olha o que que tem aqui. O Davi, mentira. Não tem o Davi, não. Gente, é um boneco que o Leozinho comprou pra fazer uma trolagem com a minha irmã. E eu simplesmente vou arrancar a cabeça dele. Pra fazer o penteado, né, gente? Que vocês viram lá a referência. Vamos ver se eu vou conseguir. Mano, eu fui muito boa nesse Davi. Eu tenho certeza que eu vou ganhar. Se eu não ganhar, é trapacear, gente. Aqui, gente, pra vocês entenderem melhor. É isso daqui que eu tava falando. Eu vou amarrar várias presinhas desse jeito aqui. E aí depois eu vou afinar elas. E elas vão virar um espinho. Aí minha cabeça vai virar tipo uma cabeça maluca. É isso, gente. Pra vocês entenderem melhor o que eu tô fazendo aqui. Já comecei a fazer o meu projeto aqui. E uma coisa que eu vou tá fazendo nesse meu cabelo maluco. É ele fazer estourar a bexiga. Só que eu não sei se eu vou conseguir, tipo assim. Deixar ele tão duro, tão duro, tão duro e afiado. Que vai estourar uma bexiga. Eu fiz aqui, né, gente? Então no meu cabelo eu vou colocar agulha pra tipo assim estourar a coisa. E eles acharem que o meu cabelo tá tão pontudo que estoura uma bexiga. Crianças, não repitam isso, pelo amor de Deus. Vamos lá, gente. Agora que eu já amarrei o meu cabelo desse jeito aqui. Falta só apontar aqui as pontas, né? Porque o meu cabelo tá parecendo várias flores. E não tá parecendo nada maluco. Eu achei. Você não vai fazer isso? Eu achei. Agora a gente tem que arrancar. Você não vai fazer isso? Mãe, eu vou. Você não vai fazer isso? Eu vou. Você não vai ter coragem? Eu também não. Quê? Eu acho uma tática boa dar pra estrela e ela vai conseguir arrancar a cabeça. Daqui a pouco ela volta com as partes dele. Melhor tática. Gente, eu tava pensando em fazer uma pista de avião. Então eu procurei os aviões aqui. Eu achei alguns. Por exemplo, helicóptero. Eu podia fazer uma pista de pouso, etc. Só que eu acho que eu vou fazer algo ainda mais da hora. Mano, olha isso aqui. Eu vou literalmente criar uma obra na minha cabeça. Consegui! Deixa eu ver. Nossa, que macabro. Eu achei macabro. Gente, é muito macabro colocar isso aqui na cabeça. Não, gente. Meu Deus. A ideia vai ficar legal. Vai ficar muito legal. Vai ficar top. Deixa eu ir lá pra me ver o que o oponente você quer. Não, mãe. Você não pode ficar trapaceando. A gente é bom pau. A gente é honesta. Mas eu não vou contar pra ele. Eu não vou contar. Ah, você vai ver o que ele vai fazer. É, mas também não vou te contar. Gente, a minha namorada, ela comprou um monte de produto, tipo assim, pra fazer o cabelo maluco. E eu vou roubar tudo. Vou pegar tudo. Cadê? Aqui, ó. Ó. Olha isso, gente. Ai, meu Deus. Eu acho que ela vai saber que eu passei aqui. Gente, eu não acredito nisso. Eu vim aqui no quarto pegar as coisas pra me fazer o cabelo maluco. E olha, tá tudo jogado. Meu spray de cabelo não tá aqui. As minhas buchinhas não estão aqui. Vai! Cara, isso é trapaceagem. Olha, jogou minha base ali que eu tinha comprado sem tudo. Ah, não. Não vale. Não vale brincar assim. Ô, Boide. Boide. Cadê as minhas coisas? Você pegou meus produtos de cabelo que eu comprei pra mim. Olha aqui. Olha aqui. Cadê? Cadê? Ó. Eu tinha comprado um monte de coisa com cabelo. Não deixou nada de cabelo aqui. Me dá agora. Garota? Ah, isso é trapaceagem. Garota? Você não passasse aqui no cabelo? Mas cadê? Foi você não? Não fui eu. Cadê o Leonardo? Leonardo, você tá lascado! Gente, se liga como que tá ficando meu cabelo maluco aqui. Eu não vou fazer só isso, gente. Como a minha cabeça vai ser uma cabeça de espinho, essa parte aqui que tá com as gominhas, eu vou encher de papel alumínio. Por causa que aí vai ficar realmente parecendo pregos na minha cabeça. E a ponta do cabelo vai ser onde vai furar o balão. Meu Deus. Estrela, o que que você tá fazendo com a parte da boneca? Filha, não come! Você pode dar licença? Você tem uma coisa de relação à boneca? Não. Gostei. Não vou. Para! Agora que eu já achei, o que eu vou pôr na minha cabeça? Eu só preciso deixar a tinta de cabelo, gente. Pra gente pintar o nosso cabelo, deixar ele parecendo uma pista. Quero ver onde é que eu vou achar essa bagaça. Tive uma ideia, gente. Vou trancar aqui. Ninguém entra e ninguém sai. Porque ninguém vai ver o meu brilho. Vamos lá, gente. Eu tenho uma cabeça de boneca. Eu tava pensando em fazer tipo um rabo de cavalo e colocar ela. Mas como eu vou passar o meu cabelo pela essa boneca? Não tem jeito, gente. Eu vou ter que fazer dois furos aqui pra ficar tipo saindo o cabelo pela orelha. Vai ficar muito macabro, né, Estrela? Ela concordou comigo. Prontinho, gente. Agora a gente precisa achar algum papel alumínio e alguma coisa também pra furar os balões. Pra colocar aqui no meu cabelo. Então vamos tentar ver aqui se tem papel alumínio pra gente colocar no nosso cabelo. Como eu não mexo com fogo essas coisas, eu vou fazer as marcações aqui e vou dar pro meu pai furar, gente. Aí eu vou fazer aqui com delineador. A gente tá saindo da loja aqui com as coisas porque literalmente eu só consigo comprar os equipamentos da rua mesmo. Infelizmente não tinha tinta aqui. Então eu vou ter que ir pra outro lugar pra ver se eu acho tinta de cabelo, gente. Que eu vou precisar de uma tinta preta, uma tinta amarela, uma tinta branca e uma verde. Oi, gente. Já fez esse buraquinho aqui? Era pra ter sido um buraco maior. Mas a minha mãe, meu pai, não sei quem fez, não conseguiu fazer. Então eu vou ter que pegar pouquinho o cabelo, tipo só uma franjinha e colocar aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é pentear o cabelo. Isso daqui é raridade eu fazer, gente. Porque olha como meu cabelo tá. Agora eu vou pentear ele. Pega aqui, ó. Mete a escova. Então, editor, eu não vou ficar parando e gravando, aí tu vai cortando, entendeu? Prontinho, gente. O meu cabelo já ficou pronto. Eu acho que aqui na frente eu vou colocar um, tipo assim, um perigo, alguma coisa assim. Porque é um cabelo maluco, né? Um cabelo extremo, um cabelo de pé. Gente, eu terminei as chuchinhas, mas eu achei que eu fiquei bem estranha. Até agora tá ficando assim, gente. Eu tô achando que tá ficando legal. E como, gente, tipo, a gente tá em época de Halloween, eu vou fazer, tipo, que ela tivesse vomitando, sabe? Um negócio rosa. Vai fazer sentido? Não, mas eu vou tentar fazer pra dar uma diferenciada. Eu acabei de ver que tem gramba aqui embaixo, então eu vou pegar um desses aqui também. Justamente pelo fato de conseguir prender na minha cabeça, gente. E agora, gente, eu vou fazer um teste aqui, que eu tô com muita vontade de saber se eu vou ter que precisar colocar alguma coisa no meu cabelo ou não pra estourar a minha bexiga. Porque olha isso, gente, o meu cabelo, ele tá muito pontudo. Aproveitando que, tipo assim, a boneca tá caindo assim, ó, eu vou fazer tipo aqui, ó. Ó. Véi, ficou muito legal. Gente, vim procurar a tinta aqui, a única tinta que eu encontrei foi a amarela. Não tem outro tipo de tinta aqui. As duas são, as duas únicas que tem são amarelas. Então vai ter que ser amarela, porque a gente vai precisar de uma amarela mesmo. Então agora a gente só precisa achar a preta e a veja branca. Então a gente vai ter que passar em outro lugar ainda, gente, depois daqui, pra ver se a gente acha 100% das coisas. Finalizei meu cabelo maluco, gente. Fiz tipo um vômito, olha. Porque tá Halloween, né? Você fez o quê? Um vômito. Ah, um vomito, né? É, um vomito aqui, ó. Sobrinho, você gostou? Eu quero a minha mamãe. Vamos lá, gente. Vamos testar agora se o nosso cabelo realmente vai estourar uma bexiga ou não. 3, 2, 1 e... Ai! O cabelo estourou uma bexiga, velho. Do tanto que tá afiado. Então o nosso cabelo eu acho que já tá pronto. Gente, eu tô chegando em casa e meu tempo tá muito, 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 muito curto. Então, tipo assim, eu quase tô sem tempo pra fazer meu cabelo. Então eu vou chegar, vou produzir meu cabelo e eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo ele 100% pronto, gente. Então bora lá, vamos lá. Vamos lá, gente. Gente, terminamos aqui as construções de cabelos. Vamos primeiro pra avaliação da... A sogrinha vai ser a jurada, né? Minha mãe vai ser a jurada, né, mãe? Vamos lá. Tô vendo esse olho aí. Ó, gente, como meu cabelo ficou assim. Explica aí. Deixa eu ver se você falar de falar. Desculpa. Nossa, filha. Não foi essa educação que eu te dei. Então, gente, ó. Aqui tem uma cabeça na cabeça que é a boneca. Ela, tipo, tá cuspindo sangue porque é Halloween, tá vendo? E aqui tem uns pincéis porque ela atira pincéis. É uma boneca que atira pincéis. Ela, tipo, tá com beleza. Eu pensei que era cabelo maluco. Eu não pensei que era Halloween, mas tudo bem, né? Ué, mas isso daqui não tá maluco, não? Não. Acorde, né? Não, não gostei muito. Não, Void, você para de ficar julgando. Tudo bem, já. Vamos dar um 360 aqui no cabelo, gente. Vamos ver. Olha só. Nossa, pincéis, etc. Cabeça, pipipipopopó. É, eu achei uma vibe meio artística, né? Achei. Uma vibe meio contemporânea. Legal, gente. Vamos pro próximo. Agora vamos pro cabelo do Leozinho. Leozinho, o que é o seu cabelo, Leozinho? É um cabelo de prego. Deixa eu ver. Achei interessante. Ah, eu achei da hora. E fura a bexiga. Eu curto de mais que tu... Ele fura a bexiga mesmo? Deixa eu ser duro isso aqui. Ai, ai. Que isso, mano. Ih. Não tem bexiga, Zé, cara. Ih. Deixa eu ver. 360 aqui, ó. 360. Cabelo prateado. Ficou mais um platinado, né, mano? Cabelo de prego platinado. É prego, é prego. Ah, entendi. Então, já analisou aí, ô, jurado? Legal, achei legal, mas não foi maluco. É, vamos pro próximo. É, gente. Esse daqui é o cabelo do... Fica mais aqui no sol, velho. Explica o seu cabelo, por favor. Explica. O meu cabelo, gente, eu ia fazer uma construção de uma estrada. Só que aí, faltou a tinta pra fazer a rua. Aí eu fiz uma construção. Ah, então ficou incompleto. Não, eu fiz uma construção, é diferente. Minha filha, você me desculpa, mas eu achei bem interessante o cabelo dele. Spoiler de quem vai ganhar, hein? Não, eu acho que é do Pix. Pix? Não, que Pix, não. Eu falei pizza. A pizza hoje que a gente vai comer de noite, né, mãe? É a pizza. Aí, é isso daí. Vamos pra votação. É, votação agora. E aí, mãe? Top 3. Quem ficou em terceiro lugar? Em terceiro eu sei. Quem? Leozinho. Leozinho? Nossa, amor, você perdeu. É? Faltou a bexiga. Faltou a bexiga? Faltou a bexiga, né? É. Faltou a bexiga. Mas é isso. Agora, mãe, em segundo e primeiro lugar. Ai, gente. Quem ficou em primeiro? A pizza. Não aceita subornações, viu? Sem subornos nesse canal. Não existe, aqui é golpão. E aqui é... Sem subornos. Vamos jogar na sinceridade. Gente, eu sou uma pessoa muito sincera. Hã? Hã? Gente, eu gostei... Mas eu tinha gostado mais do seu. Hã? Só que aí ela explicou o motivo dos pincelzinhos. Ah, porque o pincel... Ela joga pincel. O grande de cabelo que joga pincel, gente. Se eu soubesse, eu ia deixar na minha cabeça mesmo. Aceita perder, meu filho. Aceita. Não perdeu, não. Porque, mesmo assim, eu achei o dele mais interessante. Então, quem ganhou... Acabou comigo. Acabou comigo. Não, não, não. Quem ganhou, então, foi o Void. Amor, olha a cabeça dele. É uma grama com construções. Ah, eu não quero mais gravar. Olha pra você ver. Você não acha interessante? Eu vou embora. O Void ganhou. Vocês dois têm que pular na piscina agora. Pula na piscina. Pula na piscina. Pula na piscina. Aceita perder. Você não falou aceita perder? Eu tenho em segundo lugar aqui. Ah, é mesmo. Ah, é verdade. É só o Leozinho. Quem vai ter que pular é o Leozinho. É o Leozinho. Leozinho, bota aqui, Leozinho. Leozinho fugiu. E qual que é o seu prêmio? Qual que é o meu prêmio? Gente. Não sei. Qual que era o prêmio? A pizza que você falou que ia pagar. Então hoje, gente, tudo por conta do... Pizza na conta do Leozinho! Quem perdeu é quem ficou em último. É verdade. Você não perdeu, viu? Você não perdeu. Você não perdeu. Você ficou em segundo. Atrás de mim, obviamente. Gente, ela ficou com raiva de mim, gente. Mas eu gosto de ser honesta. É porque você é uma jurada honesta, sogrinha. E nesse país as pessoas não gostam de pessoas honestas, entendeu? Não, peraí. Você tá querendo dizer... Olha o que eles estão trazendo. Peraí. Você tá querendo dizer que a minha filha não é honesta? Desclassificado. Quem ganhou foi você. Gol, corre! Gol, corre! Agora eu fiquei em primeiro lugar. Por quê? Agora é disputa em segundo lugar. Pode disputar mesmo, tá vendo? Chegou a hora da verdade pra ver se estoura ou não. Segundo lugar. Ai, gente, agora eu não sei. Ué, depois que acaba a competição, vocês vêm competir? Gente, primeiro lugar, segundo lugar. Pula na piscina. Não, não, achei injusto. Peraí. Peraí. O que aconteceu? Pula, 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 pula. Eu não tô entendendo esse conceito aí, gente, de competição. Eu não entendi. As pessoas não gostam de pessoas honestas nesse canal. Não vou pular na piscina, não? Não! Gente, se você gostou desse vídeo, manda pra todos os seus amigos. Se você não gostou, manda pra todos os seus piores inimigos. E agora meu cabelo caiu, socorro!